Eu tenho uma grata satisfação neste momento de estar gravando mais um vídeo para a glória de Deus e satisfação de todos os que hão de ouvir. Eu quero saudar a todos com a paz de Cristo Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque existem na Terra muitos reis, muitos senhores, mas lembre-se que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a honra e a glória sempre eterna é para Ele. Bom, hei de entoar o hino da harpa cristã de número 183. Este hino tem quatro estrofes, mas eu hei de cantar apenas a primeira e a quarta estrofe. O hino chama-se Ressuscitou, ok? Se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã nossa fé, seria vã nossa pregação, estaríamos perdidos sem esperança, sem Deus no mundo. Mas, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 diz, mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Maravilha, né? Pois é, vamos ao louvor. Da sepultura para o céu Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou, com grande poder foi que ressuscitou, em liberdade aos presos proclamou, Tremendo a terra o saldou, pois que da morte se levantou, ressuscitou, ressuscitou, E para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lar, e neste mundo então reinará. Ressuscitou, 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 Sintado à destra de Deus, Pai Jesus está, por sua esposa, sou picando já, O mundo disto não pode pecar, porque não vê a luz que brilha lá, Ressuscitou, 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 mas voltará também de lar, e neste mundo então reinará. Ressuscitou, 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 e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lar, e neste mundo então reinará. Aleluia! É maravilhoso, não é? Saber que nós servimos a um Cristo vivo. Jesus não está morto, preso a quaisquer situações lá, ele está vivo, Ele passou aquela experiência de três dias, na tumba fria, mas ele ressuscitou, E está vivo e bem vivo, intercede pelos pecadores, Ele é o único intercessor entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, Não existe outro subterfúgio, outra saída, não existe outro lenitivo, outro caminho, Outro trâmite para chegar ao Pai, É só através do Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Pois bem, se você gostou desse vídeo, você pode dar um like abaixo, né? Existem pessoas que às vezes perguntam o que é um like, mas um like que eu digo, É você clicar naquela mãozinha, aquele polegar para cima ali, ó, O que significa que você gostou? Então você dá um like, né? Clica que gostou. Também se você não gostou, fica a seu critério, né? Pois bem, então sabemos que era para a glória de Deus, E para a alegria e satisfação nossa. Pois bem, então você também pode compartilhar com seus amigos, Suas redes sociais, certo? Compartilhe com seus amigos, dê um like, E se você também perceber abaixo que você não se inscreveu, Inscreva-se e vamos fazer valer, expandir essas maravilhas de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.